Onde é que põe? Onde é que põe aqui? O dedo. Peço que os deputados façam o registro biométrico. Dispensa a leitura da ata. Não deu aqui não, viu? Não, menina, está dando aqui não. Dispensa a leitura da ata. Solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento dos projetos de lei nº 304.595, no primeiro turno, dos quais foi designado como relator o deputado Lucas Lasmar. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apresentação de plenário. Requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências com vista a fortalecimento de ações nos consultórios de rua aos usuários de álcool e outras drogas. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.342, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para que seja estudada viabilidade do desenvolvimento da plataforma digital governamental em parceria com os municípios com informações sobre saúde mental. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Tudo da comissão de participação popular. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável, pedido de providência para que se articule com diversos municípios do Estado para que promova a universalização e atendimento e a melhoria da prestação do serviço de esgotamento sanitário. Comissão de participação popular. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.345, seja encaminhado à Escola de Saúde Pública, pedido de providência para que seja disponibilizada a parceria com municípios capação para os agentes de saúde que, para avaliar a saúde mental. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da comissão de participação popular também. Requerimento 667.2023, seja encaminhado à Copasa e à Prefeitura Municipal de Alfotone, pedido de providência para garantir o imediato fornecimento de água potável ao bairro Vila Esperança. Comissão de Administração Pública. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 684, seja formulado o voto de congratulações com o Observatório dos Direitos da Água e Saneamento. Comissão de Administração Pública. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 685.2023, voto de congratulações com Rafael Copençal. Pitty Xavier Bastos, pelo revelante, relevante trabalho na condição de professor e engenheiro sanitarista. Comissão de Administração Pública. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 922 da comissão de participação popular. Requerda, seja encaminhado ao governador de Estado, a CEPLAG e a Unimontes, pedido de providência com relação à situação que está ocorrendo na macro-regional de lei de Montes Claros, atentando-se para o provimento imediato dos recursos humanos necessários à manutenção da assistência no hospital universitário. Comissão de Participação Popular. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerda, seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providência para que sejam reanalisadas as normas que impedem a realização de cirurgias oncológicas em hospitais não classificados como hospitais oncológicos, desde que atenda aos requisitos necessários. Comissão de Enfrentamento ao Câncer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerda, seja formulado o voto com graduações com pesquisadores da UFMG, que estão na finaliza do Prêmio Euro Inovação de Saúde contra a Dependência da Cocaína e Craca. Deputado Coronel Henrique. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerda, seja encaminhado ao Ministério da Saúde, providência para inclusão no rol de exame disponibilizado, o painel de 20 do Ministério da Saúde, 20 gêneros e o sequencialmento para síndrome de Ernest Danlos, com o objetivo de promover o direito das pessoas acometidas com essa condição. Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requer que seja encaminhada à Câmara dos deputados o pedido de providência para que seja priorizado a tramitação do Projeto de Lei nº 4.817. Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja formulado o voto e congratulações com a rede Mater Dei de Saúde pelos 43 anos da Fundação. Deputado Betim Pinto Coelho. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja formulado o voto e congratulações com o Centro Regional de hemodiálise. Salve o Santos, pernicente da Santa Casa de Guaxupé, por ter classificado como o mais seguro do estado e um dos melhores do país. Sendo integralmente custeado pelo SUS, deputado Antônio Casarantes. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Também estamos aqui. A formação continuada para o Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal. Eu gostaria de indicar a deputada Lúdia Falcão e o deputado doutor Paulo para participar, em nome da Comissão de Saúde, desse Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, e que seja, então, comunicado à deputada Lúdia e ao deputado Paulo. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 3.806.22. Em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreendo recebimento, discussão, votação e proposição da comissão. Requerimento 2.502 do deputado Lucas Lasmar, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, pedido de formações sobre cláusula vinculativa de utilização, bem como nos contratos assistenciais. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento 2.454, que seja realizada a audiência pública sobre as colônias de rancenias do Estado. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também requerimento 2.525 do deputado Lucas Lasmar, solicitando da Agência Nacional de Saúde suplementar, o relatório contendo os valores pagos nos últimos cinco anos, a título de ressarcimento em discussão, em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Lohana, pedindo, seja encaminhada ao secretário de Estado da Saúde, pedindo informações do encaminhamento e relatório de estudos e atos administrativos que incisaram a transformação de cargos e enquadramento de servidores, demonstrando a ausência de prejuízo da ordem classificatória. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Da deputada Lohana, que manda ao secretário de Estado de Saúde informações que contemplam o relatório dos cargos e funções do quadro funcional da saúde, atualmente que possui o salário básico fixado abaixo do salário mínimo vigente. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Da deputada Lohana, pedindo de providência FEMIG para a disponibilização de cadeiras de rodas para o setor de oncologia do Hospital Alberto Cavalcante. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Do deputado Lucas Lamar, o requerimento de 2.560. Congraturações à Escola de Saúde Pública pelos seus 77 anos de fundação. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Também, que seja realizada a audiência pública, requerimento 2.577, do deputado Jean Freire, Luizinho, Cleiton, Ana Paula Siqueira, Lohana e Lucas Lasmar. Uma audiência pública, que vai derrotar os desafios para o fortalecimento do SUS, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Da deputada Lohana, 2.651. O aprovado. Que seja identificada a logística e distribuição dos municípios se é estoque suficiente para a cobertura necessária à imunização. Em votação, aprovado. Vamos passar a presidência para o doutor Wilson, para que seja realizada uma visita ao Hospital Manel Gonçalves, do município de Itaúna, para verificar a assistência prestada pela instituição. Em votação, o requerimento do deputado Alas Santiago, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. A presidência. Gostaria de perguntar aos membros da comissão se a gente poderia delegar ao deputado Lucas Lasmar e se algum outro membro quiser ir para fazer essa visita ao município de Itaúna. Comunicar ao deputado Lucas Lasmar. Vamos receber alguns requerimentos, pedindo informações sobre a falta dos medicamentos Lamotrigina e Levetiracetam. Pedido de providências para incentivo aos novos prestadores de serviços para transplantes em geral, principalmente renal e córnea. Também pedindo ao COSENS que formule à Secretaria de Estado da Saúde um incentivo visando a manutenção das hemorragias atendidas pelo SUS, com incentivo de 30% da tabela, a pedido da Comissão de Saúde desta Casa. Também pedindo ao COSENS que faça uma proposta para a Secretaria de Estado da Saúde de um incentivo de 100% para cirurgias oncológicas. e dentro do Valora Minas. Também pedido para que o COSENS mande um procedimento para a Secretaria de Saúde fazendo um incentivo de 50% da tabela de radioterapia. Também que seja encaminhado ao COSENS pedido de providência para a inclusão das cirurgias oftalmológicas no Valora Minas. Também pedido de providência para incentivar novos prestadores de serviços para transplantes em geral, principalmente renal e córnea. Já foi falado. E uma audiência pública debater a crise do setor de pediatria no município de Montes Claros. Também a Secretaria de Estado pedido de providências para prevenção e controle da febre maculosa devido aos casos relatados do Estado e seu alto índice de mortalidade. Também pedido de providência para regulamentar a lei complementar número 171 de 2023 para que os municípios possam utilizar os recursos mencionados da referida lei. Nós votamos e isso não foi regulamentado até hoje e tem que ser gasto de dinheiro até dezembro de 2023. E também ofício para o Ministério da Saúde em Brasília pedido de providência para que seja feita a recomposição da tabela do SUS referente ao procedimento de raterapia que há 12 anos não tem reajuste. Indagse, mais algum parlamentar deve fazer o uso da palavra? Peço sim, o presidente. Deixa eu fazer alguns questionamentos aqui. A gente tem visto aqui na comissão quase todas as reuniões a gente tem discutido aqui as questões da oncologia. E hoje mesmo nós vimos aqui um requerimento da comissão de enfrentamento ao câncer pedindo providências ao Ministério da Saúde para que sejam reanalisados nas normas as normas que impedem hospitais gerais com médicos especialistas de realizarem as cirurgias oncológicas. E ao mesmo tempo a gente vê aqui requerimento também ao secretário estadual de saúde pedindo que a cirurgia oncológica seja incluída no programa do Valora Minas o Opera Mais. Mas nós sabemos que a questão não é só o financiamento não é só pagar melhor esses procedimentos cirúrgicos é habilitar novos hospitais para que outros hospitais também possam prestar esse serviço realizar as cirurgias oncológicas porque o gargalo da cirurgia oncológica é claro o valor é baixo mas não é só a questão do valor é também os hospitais oncológicos habilitados em Minas e no Brasil são poucos e não tem condições de fazer a fila andar na forma como é necessário. A gente vê aí inúmeros pacientes com doenças se agravando com doenças avançando e esperando por meses filas nas filas dos hospitais oncológicos. Nós temos doentes que já foram estadiados e quando foi realmente chegou o dia de realizar a cirurgia a doença já não era mais ressecável ou seja a doença avançou nesse período que o paciente ficou esperando no momento que ele foi atendido pela primeira vez a doença era ressecável tinha oportunidade de ser operado e ser curado mas o tempo que ele aguardou até o dia da cirurgia tornou-se a doença incurável ou seja a doença avançou tanto que não foi mais possível realizar a cirurgia isso é muito comum com a Arlen Santiago eu sou testemunha diária disso porque cuido do câncer como cirurgião há mais de 20 anos quantas doenças avançam após o diagnóstico no tempo de espera do tratamento e um dos motivos que faz isso acontecer é exatamente o impedimento de hospitais gerais que tem cirurgiões oncológicas habilitados de realizar as cirurgias oncológicas então este é uma demanda nossa aqui da comissão de saúde a gente tem discutido isso com uma certa frequência mas infelizmente não tem avançado não tem tido uma ressonância dessas nossas demandas com a secretaria estadual de saúde e com o ministério da saúde então presidente era esse o meu questionamento aqui e mostrando aqui que os estudos hoje mostram que o câncer já está tornando a primeira causa de morte principalmente no sul e no sudeste exatamente pela demora no início do tratamento o câncer que era aí a terceira causa de morte perdia pelas doenças cardiovasculares e pelas mortes externas hoje está se tornando a primeira causa de morte cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência parlamentar convoco os membros para a próxima reunião ordinária e termino a lavatura da ata e encerro os trabalhos parabenizando o doutor Wilson pela colocação obrigado